O que você tá procurando aí sem eu? Larga de ser gay, filho. Me espera. Tô chegando. Nossa, tá longe, hein, viado. Você sabe... Não, mas que cara... O que você tá procurando? A loja? Mentira, velho. Você tá procurando a loja. Nossa, tá me zoando. Cadê a loja? A loja tá fechada? Não, porque os cara fecha... É porque os cara fecha pro almoço. Vai lá. Oi. Tá. Já foi na loja, mano? Tchau. Tudo bem. Você tá... Tchau. Tchau. Má, tem um aqui. Como é que é o esquema? Tem que ir lá falar com o cara, né? Então, então, é isso aí que nós vamos fazer agora. Nã? É, sozinho. Nossa, demorou pra caramba. Quase uma hora, eu acho. Fiquei te esperando aqui. Nossa, olha que beleza. Só que um de frente pro outro. Cara, de que jeito, sem eles me ver? Tinha como não. Aqui é o outro. Opa. Eu acho que esses guardas aqui não vai chegar até matar eles. É que esse cara aqui... Não é? Aham. Ah, velho. Tinha uma loja aqui, que absurdo. Cê vai no outro, vamos no atirador. Cuidado. Ah, não esgota ali, mano. Ah, então. É. Não, mas eu acertei ele. Mas eu acertei lá de cima. Eu tava lá no atirador. Ah, tá. Não, não tem um nível. Não, ele dá. Só que tem que ir pela multidão aqui, ó. É porque ele acorda e depois... Ah lá. Agora ele vai lá ver o corpo, ó. Ai, ai, ai. Um atirador... Ah, me viram. Me vira esquisito. Deixa eu ver se eu dou conta de esconder. Que eu não quero ninguém atirando em mim. Ó, só falar. Erra. Aham. Eles vai pra... Oh, tadinho. Que que tá escrito lá em cima, rapaz? Nossa, fi. Que bagunça é essa que eles arrumaram ali, cara? É, tô ouvindo cê lutando. Tá bom que dá... Ué, eu tô ouvindo cê um negocinho lá com duas arminha. Tchau, fi. Eu acho cê tá lutando ainda. Morre, praga, véi. Aproveitar que eu tô aqui perto, né? Sempre bom abastecer. Pois é. Aquele bruto, ele tá muito perto. Ele tava muito perto lá do... Pelo ser, cara. Não, aí tem uma galera onde cê tá... Ah, aqui é um problema. Aqui, cara, é um negocinho atrapalhado. Não acredito que eles vão fazer isso. Nós vamos. Ah, que isso? Quem me viu? Ah, porcaria. Como é que eles me viram de tão longe? Não, véi. Eu tava longe demais, véi, deles. Eu olhei pra eles e tudo bonitinho. Ah, vai se fuder. Tem uns caras me mirando aqui. Uns fios de puta. Não, eu quase morri, ó. Nossa, véi. É uma baderna aqui. Fui matar esse atirado. Ele é nojento demais, véi. Não, eu fiz uma baderna na praça. Cara, mas eu não acredito que eles me viam. Olha lá, quem que me viu de novo? Não, foi um cara de verdinho ali que... Ó. Ai! Filha da... Cara, nossa. Ó de onde que ele tá atirando de mim, cara. Isso é mentira, véi. Mas vou te buscar, filha da puta. O cara atirou de mim de uma lonjura, véi. Não, com esses caras... Com esses povos gritando, fazendo o maior escanto, a gente... A gente ia ser furtivo, não, véi. Ó que baderna. Tô não, tô mais não. Tô correndo da polícia, mano. Tô mais não. Tô fugindo da polícia. Nossa, cara. Estão num gás, véi. Tive a corrida que o cara deu aqui. Pôs os assassinos no bolso. Agora que eu já baguncei o esquema tudo... Agora eu vou tentar ser mais certo um pouco. Porque se não dá, não. Vou matar todo mundo, né? Nossa, mas você pegou um lugar a mim. Nossa. Ah, você mandou isso. Você mandou isso. Você mandou isso uma descida? Tá vindo pra ver o corpo. Bem, filho. Ó. Não, tem mais... Ah, ele desistiu do corpo, cara. Não, mas que povinho mais zoado, hein? Não fala com ele ainda, não. Ah, eu tenho que ir lá, né, véi? No negócio. No ponto de sincronização, cadê ele? Não vai depois? Hã? Esse aqui no pé do... Pé do ponto azul? Não, mas ele tá marcando aqui ainda, cara. Cara, mas ele... O que você já pegou não aparece de novo, cara. Aí é que tá. Eu tô longe do C, eu acho. Deixa eu ir atrás desse... É, tamo... Vou tentar achar, né, cara? Ai, ai, ai. Se eu jogo um ensandecido ali, quase que eu fui. Sem olhar pra onde que eu tô indo. Pô, deixa um gazinho aí pra mim. Tô. Foi. Jesus, o que foi isso? Um brinquedo? Vem cá, vê eu, ei. Maldito brinquedo, de onde veio isso? Hã? Raposa na droga do galinheiro? Não, ainda não. Cara, eu não lembro dessa... Desenvolvindo dessa... Ah, não. Fica demorando demais pra... Ó, ó, ó. Ele não deixa... Ele não deixa eu passar, não, velho. Infelizmente, ele não morreu. Aqui não é... Já desbloqueou. Cara, será que tá faltando recompensa de equipamento, ou pra mim, ou pra você, hein, cara? Ah, Fernanda, eu achei, cara, o outro lugar. Ele tá bem lá de fora, em outro... Tá no mapa, aí, ó. Tá no mapa... Tá no mapa... Perto, perto de outra casa, aí. Ô, bosta. Achou? Tá, tá longe. Opa, nossa, eu saí de frente aqui, velho. Acho que eu faço cagada aqui de novo. Eu voltei pro lado que o ponto tá, ué. Opa, nossa, eu saí de frente aqui, velho. Tá longe, viu, cara. Acabei de chegar nele aqui, mas tá longe. Não sei se ele tá... Acho que ele tá dentro dessa... É, ele tá bem inó. Eu subi à toa, ele tá lá embaixo. Eu não sei se tem... Eu não sei se tem janela aí no primeiro andar, cara. Ele tá no primeiro andar do prédio. Vê se tem alguma janela aí no primeiro andar. Eu tô aqui dentro, mas eu acho que não tem escada, cara. Ah, tem, velho. Tem que... A badena que eu vou fazer. Uhul! Aqui não tem problema, tá fora da missão. Nossa, o cara fez um... Achei o ponto, cara. Achei. Três de três. Você já tá aqui já, né? Isso aí, velho. Demorou. Nossa, Arnul. Até você subir aí, meu irmão. Credo. Só que eu tô indo no outro sentido, né? Tô doido, né? Acelera, Arnul. Acelera, cara. Nada aqui. Ô, louco. Não tem nada com vocês, não. Voltar pra praça. Pior. Ah, aí vai ficar mais divertido aí. Não tá, não, cara. Tá, não. Pior que não tá, não. Ah, não. E eu não. Eles não me viram aqui? Olha lá. Eles, tipo... Ah, aham. O atirador também me viu. Agora o outro vai disparar. Que isso, velho. Tem. Nossa senhora. Que zoeira. Que zoeira que eu vi. Olha o povo. Cara, nossa senhora. Agora é devagarzinho. Tem um atirador. Ah, tá. Já vi ele, cara. Cara, já ganhou um ensandecido lá no atirador. Olha lá. Onde você tá, cara? Nossa. O atirador não dura nada, né, velho? Gassar ensandecida com ele. Nossa, amor. Cara, esses caras que sabem correr, velho. Eu quis brigar lá. Você tá brigando? É, eu tô te vendo. Cara, mas você é tirador enjoado aí, velho. É. É, os atiradores não duram nada com veneno. Nossa, cara. Que... Ih, tem mais um atirador ali. O atirador tá lotado. Não, mas não fala não. Vai, fi. Corre aí. E vai brigar. Nossa, cara. Do outro lado tem uma ensandecida pegando fogo lá. Dois caras ensandecidos. Ah, mas eles é tão idiota que eles estão tão um contra o outro. A gente tem mais... A gente tem mais... Tem... Ai, ai, ai. Olha, cara. Ele ganhou daquele doido. Ele vai morrer. Ai, mi... Olha lá. Mas eles nem tentam eles chegar em mim. Ele me viu, mas deu nem tempo. Foi, no meio da corrida ele desmaiou No final dele já tava ensandecido Não então, vamos procurar O cara tá disponível ali Caralho, deixa eu ver Nossa, velho Quer falar com ele? Ah tá Vamos lá matar os caras de novo O que é de novo? É os mesmos caras Ah Esse último aqui é seu Opa E agora, mano Tem mais aliados, né Lá na frente Ah, aqui tem uma galerinha Aqui tem uma galerinha boa, Fernandão Todo mundo Vai ficar ninguém Nossa, esse cara tem uma visão que eu vou te contar, velho Nossa, um aliado apanhou, velho Ou não Ou não, né Bora Acabou aí Tem atirador, velho Vou subir É Vou subir Vou subir Vou subir Vou subir Ixi O pior é que não vou deixar os aliados morrer Não dá de pressa, né, cara Toma, distraído Cadê? Cadê? Ele tá dentro da casa? Cadê o C? Não joguei não cara, foi esse doidão em que joga Cuidado, tá morrendo em Precisa de ajuda Ah, ele te viu aí Ó, ó Arnold, ó, trepou aí, esqueceu do resto Ê Arnold Então, eu acho, deixa eu ver Ah, as cartas é furtiva, hein Não é, mas furtivamente, ó, aqui ó, tem quatro caras aqui ó, você tá passando direto aí ó Eu também quero brincar, conheço uma coisa Olha lá Ó, mas depois de milianos que ele... Cara, tem uma loja ali, né, era bom, né É foda, hein Nossa, o Arnold tá com uma preguiça de escalar Parece, hein É isso aí Dinheiro não falta Oh, até polícia pode ser? Cara, é eu... Já era Nossa, tem mil e quinhentos policiais Aqui... Aqui, cara Vamos por cima Que aí... Cara, eu acho... Vai no outro prédio que... Eu acho que dá pra fazer quatro aqui assassinatos, velho Se você mirar em dois, do outro lado do prédio, eu mirar em dois e a gente pular Eu acho que vai dar rock, hein Calma aí que eu tenho que ficar na posição certinha aqui, velho Tem que cair... Tem que cair mais um negócio aqui, velho Deixa eu ver se dá pra mirar em dois, Fernando Aí, ó, dá, já tô Vai Aí, tá na tela Nossa senhora Aí sim, fi Quero ver se deu Nossa Quadra, pô Tipo, no... Seiscentos e cinquenta e nove pontos, fi Nossa, vamos achar mais quatro junto aí Agora sim Não, fi, foi massa Só foi massa É... É, dá pra cê... É, o outro vai achar... Cê vai achar... Ah, cara... Não, mas deu sorte Foi rápido É... É porque cê mata um, o outro costuma vir... Ih, velho, ó... Sacinado de bordo aqui, ó O que que cê tá fazendo? Onde cê tá, cara? Ah... Nó, tem mais quatro lá, velho Ó, não deixa de chamar atenção, não vem pra cá Vem pra cá pro lado que eu tô Que tem mais quatro Vem pra cá tôm, Dure-o... Não Sol, fica de baixo Ó, vim pra cá A CIDADE NO BRASIL 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 ou tem que ter nenhuma ligação aqui cara, só um minuto e não tem que ter nenhuma ligação aqui O que é isso? 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 Queremos a sua cabeça! O que é isso? 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 Realmente Nossa Arnur, ó Não é trocar Arnur, não é pra trocar Arnur Não é pra trocar Arnur Até o Arnur trocar, trocar, trocar Você já foi lá e matou Quatro? Tem quatro? Aonde? Aonde? Ah Não, não tem problema não Tô com pressa Eles tão nesse ruminho aqui, cara Tem algum lugar que você entrou por aqui? Não Você subiu a escada também, né? Ah, tá Já vi ali no mapa Então a gente subiu dois andares, né? Antes disso Ah, tem uma porta aqui, cara Vou sair por aqui Aí, ó Aí, ó Esse aqui não pode errar, não Não, cara Pior que tem um atirador ali de frente, ó Não sei se tá dando pra você ver Do lado do meu prédio Eu vou ter que acertar as contas com ele primeiro Já? Matou ele? Não, cara Tem que descer um pouco, senão vai dar Ó, cara Ixi Pera aí, Fernando Que eu enrosquei aqui, cara Deixa eu ver Ah, já sei Onde que eu vou ficar Ai, Arnold Não é aí não, velho Ó, que bicho Fia da mãe Aí, ó E eu consegui pegar os dois do meu lado do prédio Agora é só você mirar e falar Então, já Já? Aí, ó Quadro Agora sim Vai dar credo Ó lá Isso sim Tamo sincronizado Enfim Nossa, não largou o trem lá em cima, hein? Vai lá pros cá, velho Vou subir lá, não Você quer ir lá? Vai lá pros cá Eu vou te esperar você pular de fora Nossa, essa visão de água é minha aqui Tá eterna, hein? Hora de sair daqui Só escapar? Não, não tem ninguém pra matar Acabou tudo, tudo Ah, eu vi dois aqui já Achei E tá num prédio, Fernando Deixa eu ver Tá num prédio Não, acho que não tá num prédio não, cara Porque dá pra fazer duplo Duplo, duplo dá mais Às vezes Deixa eu ver Não, não dá não Mentira Sério? Ô viás, já tava aí, né? Cara, pega a aéreo que a aéreo dá ponto de credo Peraí, peraí que eu tô indo onde você tá Peraí, peraí que eu tô indo onde você tá Se tiver quatro, é dois pra casa Ah não, assim, pra assassinar de uma vez ou não? Ah não, não é não Ah então? Não, cara Não, não bate na terceira vez não que ele defende Aí, já era Ó o bug da espada Parece que eu vi mais caro aqui, velho Não Não vi mais não, né? Um passo pra cá já era Vamos sair? Cê tá... Cê tá na loja, né? Cê tá... Cê tá lutando esse vergonha Cara, não tem aí dar tiro nesses cara aqui não, velho Ele desvia tudo Cê vai voltar na loja? Vou ficar aqui pro lado de fora É isso aí Cara, falta um ponto pra mim comprar aquela habilidade E criar esconderijo Acho que é o último ponto lá daquela outra missão que tá faltando Acho que é o último ponto lá daquela outra missão que tá faltando A bita Habilidade A bita A bita É a bita A bita É de alcance, cara É de alcance, cara Ah lá, falta um ponto só É só aquela missão que tá faltando aquele ponto Deixa eu pôr nenhuma aqui Essa aqui Não foi possível Esperando pelos outros jogadores Ô C Tô te esperando aqui Deixa eu ver então Ah, ele não aceitou, cara? Vou entrar na missão? Ah, tá Ah, tá Aí, o que que não vai fazer da vida? DLC Cara, DLC Tá mais difícil que a missão normal, cara Tem umas missão lá muito foda Não sei se você jogou Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá O que é isso? Essa morte, o DPR não gostava de missões opostas. Ele publicou uma dada de missão para todos os Girondinos. Meu velho amigo, só pode estar louco. Não podes aceitar essa carnificina contra os representantes da convenção. Vai lá. O DPR, por um entanto visto em seu fundo ao DPR. Meus irmãos da convenção irão falar contra ti. Acharão difícil sem suas cabeças. Vão, peguem esses traidores. Ajudem Girondinos a escapar. Oh, tem tempo, Fernanda. Os Girondinos precisam estar prontos para fugir. Avisem que Anryou está aqui. Oh. Ajudem Girondinos. Ajudem Girondinos. Pera, não deu pra te esperar não. É do tempo. É, tem que falar com dois pelo menos. Cadê o cara pra falar? Ele tá no andar de baixo. Escada aqui. E quem seria tu? Volta um cara. Eu te encontro lá. Muito obrigado. Tá todo apanhado, hein? Você consegue falar com o outro aí rapidão? Será que a gente consegue falar com os quatro? Nossa cara, eu anotei até escorregar nesses trem aqui. Eita f... Pinhas... Não dá a mira nos dois não. Então tá, bonecos... Ô, Arnold, vire aí, véi! Olha aí! Eu virei muito... ... ... ... ... ... Vamos, Arnold, sobe no pauzinho, véi! ... 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 Tô divertindo Haha Nossa Eu nem cheguei perto ainda da Bastilha Você tá nela já? Agora que eu tô chegando Pode entrar cara Ou o que que te espera Não, então eu vou entrar já Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Será que eu estou ouvindo coisas agora? Não Deixa pra lá Não vale a pena mesmo Ele acabou de Ah Preciso de uma coisa E uma bombinha ou algo assim Um dia onde te amo se está havendo aquela fumaça Cidadão Parado aí Ei Parado aí cidadão Ah Mas o que a gente me acordar agora? É uma droga de... Me acorda O merda Ah 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 Tudo. Agora já era. Agora já era. O cara que me viu. Atirador. Tinha que ser atirador. Nossa. Volta aqui seu maldito. Tenho 25 centímetros de aço para ti. Ai meu deus do céu. O cara ta achando que ele é quem? Pra falar assim. Vou jogar o céu lá embaixo. Hum 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 hum. Ó. Uai creda. Você não vai não Arno. Cara eu acho que. Tem um problema aqui velho. Tem um problema aqui velho. Opa. Nossa. Acho que não vai pegar nesse caso. Tão longe velho. Deixa eu ver. Ó. Tão longe velho. Longe velho. Fiz uma bagunça aqui cara. Vê se tem um outro lugar que eu posso ficar. Tão longe velho. Vê se tem um por cima hein. Vai mandar no C não. Ixi. Só mais um. Que o cara. Tá morrendo. Estou sonhando O cara passou aqui na minha frente Nossa, parei num lugar aqui que todo mundo vai me ver Não posso nem sair, cara Não, não tem jeito de eu sair daqui sem os caras me ver, não Deixa eu ver aqui, cara está de costa Se eu conseguir O doido ali tem sim, né Então vamos lá, né Não, não é aqui Opa, lembro que tem uma tirada aqui, cara Ou não Tinha Deixa eu ver aqui Ué, mas não, não sei Ah, tá Já está lá no outro andar, né Tchau 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 Seu cara te matando aí, vinhambla Não, que cara chato, velho Cara, sai daí, velho Anda aí, as bugas, sei lá Aí vaza Tem que subir mais um andar, mano É, sim, eu acho que foi, cara Nossa senhora Olha, o que você está fazendo? Você corre? Minha? Nossa Ixi Eles vão ver o corpo, cara, fica quieto aí Será que eu estou ouvindo coisas agora? Aham Opa Oh, me viram? O cara me viu, velho Bagunçou aí, né? Não sei O Arnoel está trepando ainda aqui Oh Que isso, velho Nossa, o Arnoel está cada coisa, tem hora Pula de lá, tem alguém, cara? Ah, tem Não, mas tem uns caras lá embaixo, velho Nossa senhora Nossa senhora Ixi, tem três caras lá embaixo Mas está muito lá embaixo Nó Deixa eu ver Às vezes, né Assim, ele não tem tanto veneno não Mas tem um pouco A altura que está isso, velho Vai Cai não, mano Nossa senhora Nossa senhora Você jogou veneno as duas? Vamos Ah, pois é É que o veneno não fica assim Não, está todo mundo vivo ainda O veneno é mais restrito Ah, agora eles morreram Ah Nossa, olha que cara ali O nível dele, velho Se tem mais ainda O meu acabou Se ele não morrer com essa aí, meu filho Ah, acho que tem mais um Acho que vai morrer, mano Ele já vai morrer Perdoa ninguém, filho Sem refém Sem refém Não, assim Aqui, ó Pode acender a outra Quando você for acender a outra Tem mais cara, não tem não? Ou você já está acendendo? Não, estou acendendo a outra aqui Eu lembro que uma é no outro Estava protegido por uns caras, velho E ela nem ficava no mesmo andar Bom trabalho Os girondinos estarão esperando o nosso sinal Encontre-os lá e nos leve para fora de Paris Então, agora tem que achar um lugar para não descer aí Eu não lembro onde que é Ah, cara, aqui, ó Esses pombos estão me enganando, filho Estão me trollando Vê se você vê feno lá embaixo Tem feno aqui não Aqui é o suicídio O suicídio Acha o feno aí Ah, esses pombos estão me zoando Aqui, Fernando, ó Tem mais coisa aqui embaixo Deixa eu ver se tem feno Ah, que feno lá, ó Diz Ihh, chata Cida ali, ó E esse lugar aqui, essa área restrita aqui, ah, que beleza, ah, é lotada, lotada. Este vírus é trepando, hein, viado, ou não? O que aconteceu? O outro é seu, vai me ver, ah, aí, ó. Ó, tem um aí, não, ó, fi, cadê os caras, cadê esses guardas, fi? Os guardas não dão conta de nós, não. Uma loja. Opa, credo aí. Ó, caça o dinheiro. É, dinheiro é problema não, né, cara? Ó, Fernão, tem um lugar aqui divertido, você viu? Ó. Ou não, você não anima, sei lá, hein. Os girondinos estão escondidos, luzes de gotas embaixo do prédio, precisam de ajuda para sair. É não, cara? Ah, tá, não, é, entendi. Eu já te virei, irmão. Não, cara, isso aqui é legal, hein. Tem muito, cara. Muito, mas muito mesmo. Ó, viado, só na hora. Vou correr um risco aqui. Vamos ver. Opa. Opa. Tem. Tem. Tem que lotar de guarda. Pular de dentro, pular de fora. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Acabou? Tem que atirar do olho na ponta. Ixi, eu tô fazendo cagada aqui, velho. Tem depois A-á-á-á-á. Eita Vamos novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que tem cara? Nossa! Nossa! Ah, o que é isso? O que é isso? Tá zoando-me aí muito. Opa, cheguei na área do ponto. Vou marcar de novo. Ele tá na parte de baixo. Vai aí, Fernanda. Vê se tá... Dá pra cê abrir aí, de boa. Vê se a gente pegou. Eu acho que a gente pegou. É... Cadê ele, mano? É aqui mesmo? Vai, cara. Não tá aparecendo aqui, ué. Eu achei que ficava atrás dessa mesa aqui, se eu não me engano. Cadê? Você olhou no mapa? Vai, cara. Cara... Ele tá no segundo andar, mano. Tá lá no segundo andar. Deixa eu ver... Deixa eu... Deixa eu olhar pra cara dele pra ver se eu peguei, né? É... É... Já peguei mesmo. Já desbloqueou. Cara, não tem... Não tem ninguém, velho. Que limpeza, hein? Pode andar na área restrita, sossegado. Tá aqui, mano. Mas tem que abrir aqui, entendeu? Pode abrir um aí. Só que... Não, mas vai abrir logo de lá pra sair, né? Não vai abrir... Tudo, né? Tá engraçado esse trem, mano. Aqui não é... Será que nós tem que... Ah... Será que é a porta que eles passam e antes da gente ir pro barco a gente tem que ir lá? Sei lá... Ah, então vamos abrir esses trem lá, vamos... Nossa... Opa! Tem dois atirador... Tem dois atirador... Brotou mesmo... Não, tem... Tem uma galera... Não, tem... 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 Nossa, tem um monte... Ixi... Não, velho, a gente não fez essa parte aqui não, Fernando. Apo... Tem... Tem... Ten... Tem... 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 Não! Tu não me preparase, Garão! Me deu com ele? Ah... Deve estar aqui dentro... That's the house! Vamos lá, bandão Quatro soldados? No jeito Ou no jeito você me chama Matar os quatro Matar os quatro de uma vez Então tô indo, peraí Tá lutando, mano? Vai, você tá lutando E os outros quatro? Ah não, mas aí Ah, já era É, aí já vi é Não, eles te viram Você tava lutando Nossa, eu ganhei uma mão de fumaça Que nem eu enxerguei É, você tava lá embaixo Subindo as escadas Já era Nossa, tem a raiva Quando o Narno faz isso, cara Dando essas puladinhas nele Olha no mapa aí Ver se abriu alguma coisa Ainda nós iremos pro barco Porque senão termina Dá uma olhadinha aí, mano Sai daí Cadê o... Cadê? Deixa eu ver que lado que você tá Pra lá Ah, você tá no mapa também, né? Deixa eu ver, cara Cara, é o único Não Vai, Fernanda E essa aqui Perto do ponto Não dá, não, cara? É Não, no ponto de sincronização Não, do... Cara, mas tá transparente, velho Aí Desce Cara, esse trem deve tá... Ele deve tá bem longe aí do mapa, cara Ah, tá Pô, só um minutinho aqui Que eu vou atender uma ligação aqui Pera aí Aguenta a mão Eu te chamo Se achar, você me chama aqui Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Achou, velho Achou, velho Fernanda Aham Sei Você tá lá no rumo? Eu vou seguindo a sua orientação aqui Não é não, cara? Ah, mas... Caraca Tô Não, pera aí Que eu tenho que... Ah, você tá em... Você... Você tá... Você tá... Ah, tá Você tá no esgoto Cara, que bruxaria, velho Tô Se eu descer aí, eu saio no C Mas aqui não abre, cara Isso aí é por onde você saiu Eles estavam saindo Eles estavam andando Você vai abrindo e eles vão andando Dentro do esgoto Ah Como assim atrás de mim? Cara, atrás de mim, velho Como é que eu não tô vendo esse trem no mapa, velho? Não, não tô vendo nada atrás de mim no mapa Tô Tô, tô Então, tem uma porta Só que não tem nada lá É não, velho Ele tem que aparecer aqui no mapa, velho Fernanda, esse trem não tá em outro Esse trem não tá em outro distrito, não, cara Não, eu vou olhar aqui, ó Tem um ponto Tem um ponto aqui Aquilo ali a gente já foi Deixa eu ver Essa porquera aqui, cara Tem um ali embaixo Tem que ir um a um Não tem jeito não, velho Ah, cara Tem um que... Ah, Fernanda Tem um que tem uma Tá perto de uma Deixa eu ver aqui, cara Cara, tem um aqui que eu achei Eu vou abrir a porta só pro desencarro de consciência Mas acho que a gente já pegou, velho Porque... Opa Não, eu tô abrindo ela Eu tô abrindo ela agora, velho Aqui, ó Nós já pegamos, já Já Não, senhor A porta tava fechada Se você tivesse aberto ela Ela tava aberta, velho Embaixo É que você vai no rio ali, ó É Essa aí não é Cara, ele deve tá Algum outro distrito Bem longe Tem que achar no mapa Deixa eu ver aqui, cara Aquele lá da Bastilha Não é... Cara, nós estamos cegos Nossa, tá meio cego Cara, mas não é possível, velho Onde é que tá aí o Sotugawa? Cara, como não tem... Que trem... Mais atrapalhado... Ó, então vamos no barco, velho Se não tem, mas tem que dar total da missão, velho São três meses, realmente? Só? São quatro, não? Deixa eu ver aqui... Opa Então, olha lá São três por recompensa A gente vai três vezes Pegar uma recompensa de cada E quatro pontos Pra dar o set Ó, Fernanda Que vergonha Ah, não é possível O pior que eu tô vendo aqui No registro de progresso, cara Tá assim Chega o barco desmarcado Que nós não chegamos É lógico E abre os portões de esgoto Ainda tá desmarcado E mesmo assim A gente já abriu os portões de esgoto Cara, será que não tem algum esgoto Que a gente passa por baixo Nada? Deixa eu sentar Vou até sentar aqui, mano Tem aqui, ó Um, dois, três Aqui Nesse distrito Nesse distrito aqui tá beleza Nesse aqui também Não, cara Estranho, tá bugado Cara, como é que não mostra Estranho no mapa, velho Tá faltando alguma recompensa Pra você não, Fernanda Pra essa missão, cara? Só os pontos Só os pontos Às vezes não apareceu Por causa Que não deu recompensa Mais que não está Mais que não está Que droga velho Não cara, tem que achar esse ponto aqui gente A gente tem que achar esse ponto aqui A gente tem que achar esse ponto aqui Aqui vamos lá Nossa, tem que procurar, deixa eu ver. Eles passam por aqui e tal. O Arnold, uma porta desse tamanho ai, você vai ficar trepando ai como um besta. O Arnold tem hora que eu te falava, é fácil me irritar, não pode. Aqui é a saída, aqui é o portão. É, aqui embaixo onde o Geraldinho está saindo, não tem nada, cara. Nossa, cara, não é impossível, velho. Três pontos... Três pontos... Tá ruim, viu? Opa! Não, cara, passei no ponto do barco. Não vai lá não. Deixa eu ver se abriu mais alguma coisa, cara. Acabou a missão, velho. Acabou a missão, velho. Olha lá, seis de sete, velho. Último pontinho, não dá conta. Eu acho que você já tinha passado numa vez, Xanão, cara. Tem que passar nós dois. Eu passei e já era a missão. Você já tinha passado lá no Weir, lá? Não, cara, não acredito, Fernando. Tem que fazer essa missão de novo. Deixa eu colocar ela de novo aqui e não perder tempo. Não, velho. Não, velho. Não dá, não dá, não dá. Que raiva, cara. Vai lá. Inscreva-se O que é isso? Os girondinos se opuseram banho de sangue de Robespierre, são em Paris. Nós, girondinos, acreditamos que não é papel deste corpo condenar homens à morte. Robespierre não gostava de visões opostas. Ele publicou uma data de visão para todos os girondinos. Meu velho amigo, só podes estar louco! Não podes aceitar essa carnificina contra os representantes da Convenção! Jó, então, assumiu um grande risco se opõe a Robespierre. Meus irmãos da Convenção irão falar contra ti. Os girondinos precisam estar prontos para fugir. Avisem que Anryô está a caminho. Olha lá, os mesmos três. Aonde tem cinco pontos, velho? Você está falando de cinco pontos de sincronização? Estou vendo os três. Ah, cara, nossa, estou boiando aqui no tempo. Eu esqueço, tenho que falar com eles. Sim, são cinco para falar, né? Será que a gente esqueceu de falar com algum, cara? Não deu tempo, sei lá. Ah, mas a gente fala com todos, velho. Você está... Em qual caso ali, mano? Nossa! Bem embaixo aqui, cara. Nossa, o Guara me viu lá pro lado de... Lá pro lado de fora. Ah, meu Deus do céu. Esses atirador, viu? Não deixa eu brincar. Vamos, filho. Somos da minha vista. Não, eles não esquecem da gente, não. Obrigado. Esse pilantra aqui ficou empatando o trem. Ó, Fernandes. Ah, já falou com eles, né? Já vai passar, né? Então... Mais cegado. Vamos, 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 opa! Ah, só um segundo andar aqui. Ah! Falei com dois. Tô falando com... Vou falar com o segundo agora, quer dizer. Cinco? Será que a gente tem que falar com cinco pra poder pegar o outro? Cara, você tá me zoando, velho. Aí, não vou nem lá. Não há nada aqui para ti. Olá! Hum... Hum... Ah, não. Você tá... Ah, tá. Esse é o último ponto que você tá aí lutando. Ah, tá. Um, dois. Um, dois. Agora falar que você tá... Menos invasivo que eu. Ai, quem que me viu, velho? Nossa, o outro. Filho da puta. Filho de uma puta. Cara, eu sumi. Você sumiu. Ah. Falou nos 48 do segundo tempo, hein. Falou com cinco. Olha o mapa aí, Feno. Ver se abriu alguma coisa. Cara, mesma coisa. Ah, tem uma coisa errada nessa missão, velho. Ah, tá, cara. Tem um negócio de acender aqui. Tô filtrando aqui pelo mapa aqui, mas não dá nada também. Cara, eu não sei onde tá esse trem, não, cara. Será a minha, tio? Não, mas o que que nós estamos fazendo de errado, hein, velho? Que diabo, cara. Tem que olhar, velho. Que droga, 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 velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora?